A árvore, hoje é o dia da árvore, como é que faz seu Evandro Mandadori? Diga pra nós. Oi Salsicha, boa tarde novamente a você. Pois é, nós falamos aqui direto da Prefeitura de Maringá, mais precisamente na ouvidoria municipal. 156, como a população de Maringá conhece. E a gente fala, né, tem que ligar na ouvidoria, tem que ligar na ouvidoria, pra fazer isso tem que ligar na ouvidoria. A gente fala muito isso, principalmente nos mustilinks, nos serviços que nós comentamos aqui, né, pra comunidade e como proceder em algumas situações. Mas como funciona essa ouvidoria? Por isso, nós estamos aqui ao vivo pra esclarecer. Vou começar com esse assunto que é muito pertinente, que é o assunto referente à árvore. E aqui ao meu lado está o Marcos Boco, que ele é o ouvidor municipal responsável pela ouvidoria aqui da cidade de Maringá. Muitas pessoas fizeram protocolo, o Marcos, há 15, 10 anos atrás e ainda não foram atendidos, né, ou pelo menos o desejo daquela pessoa não foi ali atendido, que é a remoção da árvore, a poda ou a retirada ou o plantio de outra árvore. Como que acontece? O pedido chega aqui na ouvidoria, a pessoa liga 156 e logo depois, o que que acontece? Vocês encaminham pro departamento? Boa tarde. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, Salsicha. Boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente é isso mesmo. Primeiro passo, registrar na ouvidoria utilizando o canal 156. Então nós temos algumas opções de atendimento. A pessoa pode ligar 156, de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 5 da tarde, pode vir pessoalmente ou pode se utilizar na ouvidoria online. Uma vez registrado, no mesmo dia, esse protocolo é encaminhado para a Secretaria FIM, ou seja, aquela que é responsável em fazer o atendimento. No caso específico de árvore, precisa passar pelo parecer técnico e engenheiro. Somente ele tem a capacidade para poder dizer, essa árvore será podada ou essa árvore será retirada. O que acontece muitas vezes, o cidadão, há muito tempo atrás, registrou um protocolo solicitando uma remoção de árvore. Naquela ocasião, o parecer técnico do engenheiro foi apenas para fazer uma poda. Feita a poda, esse protocolo é baixado, dado como atendido. E a pessoa, às vezes, não sabe e fica imaginando que esse protocolo ainda será atendido. Ela tem que abrir outro. Se ela não concorda com o parecer técnico que foi dado naquela ocasião, porque eu pedi remoção e foi feito só poda, ela deve reabrir um novo protocolo, dizendo que não está contento com o parecer do engenheiro e pede uma nova vistoria. Esse é o procedimento a ser feito. Então, no caso, pode ser que muita gente tenha um protocolo, acredita, pediu remoção, não foi de remoção, o pedido dela não foi atendido para remoção, e às vezes ela fica aguardando aquele protocolo há 15 anos, e, na verdade, a árvore não vai ser removida. Exatamente. E como é que ela descobre, então, se o protocolo ainda está ativo ou não, se ele foi baixado ou não? Pode entrar em contato conosco, não tem problema nenhum. Nós vamos dar a informação. Basta a pessoa informar o número do protocolo, nós consultamos os sistemas e informamos. Olha, esse protocolo foi baixado, porque na ocasião o engenheiro autorizou apenas a poda, e foi dado por finalizado. Quem tem ali o protocolo para remoção, está vendo que a árvore está em condição? Porque muitas vezes não precisa ser técnico para falar se a árvore está podra ou não. A gente vê árvores que caem aqui em Maringá com ventinho fraco, e nós olhamos ali, e ela está sem raiz nenhuma. Olhando aquela árvore, ela está condenada. Não é difícil achar árvores assim em Maringá. Como que a pessoa faz? Ela pode ligar de novo para um 5-6 e pedir mais uma vez um protocolo, pedir a solicitação para que a árvore seja arrancada, como a telespectadora mostrou ali, que a árvore várias vezes já deu prejuízo para ela. O que ela tem que proceder? Pode ligar mais uma vez? Pode ligar mais uma vez, porém o nosso sistema não permite gerar duplicidade. Se já há um pedido em andamento, não importa quanto tempo ele foi aberto, este pedido deve ser insistentemente cobrado. Não abra outro protocolo. Até porque, como eu disse, o sistema não permite. Para não gerar duplicidade, não gerar conflito no sistema, e atrapalhar o andamento do pessoal que está no serviço a campo da arborização. Então, liga. Tem um protocolo que não foi atendido? Entre em contato conosco para saber o andamento. A gente cobra o setor, verifica o que está acontecendo e dá um retorno para o contribuinte. Agora, mudando um pouquinho de assunto das árvores, Sal, já eu passo a bola para você aí no estúdio, caso você tiver alguma pergunta. Aqui na ouvidoria são 14 atendentes, boa parte deles ficam atendendo o telefone, tirando muitas dúvidas também, como foi no caso dos decretos. Muita dúvida. O que abre, o que fecha. Vacina também, acho que muita gente liga. Esses atendentes da ouvidoria, eles estão trabalhando e a pessoa tendo alguma dúvida, pode ligar para o 156? Pode ligar para o 156. Uma coisa importante, informar a população, que o 156, do início da pandemia, março de 2020 para cá, se tornou uma central de informação, principalmente para tirar dúvidas, como você falou sobre os decretos. O que pode abrir, o que não pode. E isso acaba congestionando o nosso sistema. Denúncia também. Denúncia. Isso, porque a ouvidoria, na verdade, ela tem a obrigação de acolher tudo aquilo que o cidadão está precisando na cidade, registrar e encaminhar para a secretaria a fim. E com a demanda dos decretos e da pandemia, isso aumentou muito. Tudo que for relacionado à saúde, uma coisa que muitos não sabem, você falou sobre a saúde. Nós temos a ouvidoria da saúde. A pessoa pode ligar no 160, que faz o mesmo trabalho do 156, e muitos casos são resolvidos através dessa ligação no 160. Vou pedir um tempinho para você aqui, porque eu estou achando interessante, se o nosso cinegrafista, o Elvis Sal, puder mostrar aqui. Chegou uma ligação, muito provavelmente alguém que está assistindo o programa, ligou agora, enquanto nós estávamos gravando a entrevista, está pedindo, olha só, na travessa Indianópolis, para que esse atendente, contribuinte, informe que no local tem uma árvore que está com galhos podres e estão caindo. Informa que os galhos estão passando pelos fios de eletricidade, informa ainda que os galhos, ele está complementando ali a informação no protocolo. Então, muitos, esse já é um protocolo. Nesse caso aqui, está sendo gerado um protocolo que nós estamos mostrando aqui, muito provavelmente alguém que está assistindo a nossa programação da RIC Record TV, o Balanço Geral, já ligou aqui para informar e gerar esse protocolo. Hoje mesmo, vai estar no departamento de arborização, esse protocolo aqui que está sendo feito. A ouvidoria, ela trabalha quase que em tempo real, como eu disse, é com todas as secretarias. Nosso sistema, ele é integrado. Tudo que entra aqui, finalizou o protocolo. O atendente informa o contribuinte, o contribuinte pode ter certeza que esse protocolo já está na mão dos responsáveis para executar o serviço. Quando será executado? Isso depende da demanda de cada secretaria. Tá certo. Eu abro então espaço aqui, Sal, se você tiver alguma pergunta para fazer, para o Marcos Bogo, ele que é o diretor aqui da ouvidoria. Ô Marcos, eu fiz aqui uma perguntinha, que depois a gente colocou a imagem ali da pessoa que estava com problema na frente de casa, e perguntei de pessoas que fazem, já fez esse pedido há muitos anos. Veio aqui pessoa que falou que faz 20 anos, 15 anos, 7 anos, 2 anos. Você tem noção aí de quantos pedidos de remoção de árvore tem hoje em Maringá, através da ouvidoria? Eu não sei se você tem aí um resumo, uma ideia de mais ou menos quantos pedidos tem aí para cortar. Porque a pessoa é assim, quem vai decidir é o perito que vai lá ver a árvore. Mas quem tem uma árvore bitelona na frente de casa, na calçada, que dorme no quarto da frente, que vem essa ventania, ninguém dorme. Fala que vai dormir, não vai dormir. O medo é de cair em cima do quarto e arrebentar com a casa, arrebentar com tudo, que nós já vimos isso. Quantos pedidos tem? Você tem um cálculo mais ou menos? Quantos pedidos tem? Você tem um cálculo mais ou menos? O Sal, hoje precisamente, eu não tenho agora aqui, mas eu posso levantar e se informar para vocês, mas são milhares, milhares de pedidos que estão na ordem cronológica para serem atendidos. Esses pedidos precisam ter o parecer do engenheiro. Tem gente que está aguardando a remoção da árvore, mas o engenheiro ainda não foi lá para fazer a avaliação técnica e dizer de fato se a árvore precisa ser removida, fodada. Então, sem o parecer técnico, não temos como atender esse pedido. Agora, que passa aí de 4, 5 mil pedidos aguardando, com certeza, porque a nossa administração, o prefeito Ulisses Maia, já herdou milhares de pedidos que estavam parados no sistema sem atendimento. Então, somado mais o da administração do prefeito Ulisses, isso, consequentemente, gera um acúmulo muito grande. As nossas equipes hoje, a Secretaria da Celurby, juntamente com toda a equipe de arborização, estão correndo contra o tempo, porque a meta é diminuir, claro, o sonho de consumo, zerar essa fila, o que não é fácil, porque retirar uma árvore não é tão simples. Essas que têm rede elétrica, por exemplo, nós dependemos da Coppel estar presente, porque sem que a Coppel faça o desligamento da rede, a Celurby não pode pôr a mão nessa árvore, para não pôr em risco a vida do servidor. Então, é complexo, né? Mas eu sei que eles estão trabalhando contra o tempo para poder regularizar toda essa situação. Então, eu vou fazer uma pergunta agora para finalizar, para você orientar as pessoas, então, porque eu estava vendo você falar, mais ou menos assim, vou dar um exemplo eu. Lá em frente da minha casa, a árvore que tem lá é uma árvore pequena, mas, por exemplo, vamos colocar que na frente da minha casa tem uma árvore gigante, que a raiz está podre, que eu estou vendo que a bichona está morta, mas as folhas lá em cima estão verdes, e eu quero fazer o pedido, e eu já fiz o pedido, só que ao invés de cortar, foram lá e podaram, ou passaram e podaram, ok. O que eu tenho que fazer, então? É ligar de novo no 156 e insistir. Se o protocolo estiver lá de remoção, é para aguardar. Mas se foi dado como poda, baixou lá o protocolo, como se fosse atendido, é eu fazer um protocolo de novo. É ligar no 156 e reclamar tudo de novo. Exatamente, Salsista, exatamente. É isso que a população precisa entender. Uma outra coisa que precisa entender é que não é a ouvidoria que vai lá executar o serviço. Muita gente liga e fala, a ouvidoria não resolve. Quem resolve é a secretaria fim responsável. A ouvidoria resolve o atendimento. Nós acolhemos, como o Evandro mostrou aqui, o nosso atendente, o contribuinte fala o tempo todo. Eles têm que ter o discernimento, fazer uma redação, para entender o que de fato a pessoa está pedindo, colocar isso no protocolo, para que possamos encaminhar para o atendimento. Então, assim, pediu poda, pediu remoção, foi feito o poda, baixou o protocolo, entra em contato pedindo a abertura do novo protocolo, solicitando uma nova avaliação, porque, olha, eu não concordo com o parecer, a árvore aparentemente está condenada, as raízes estão expostas, está inclinada, está cedendo, está danificando a calçada, risco de queda iminente, como você falou, às vezes o quarto da frente, é natural, pessoas de idade, ou qualquer outra pessoa temer por essa queda, né? Então, ligue e registre. Ligou, deu o ocupado, utilize o sistema online, que é muito simples, está no site do município, na aba superior, ouvidoria 156. É só preencher os dados, isso automaticamente fica registrado nos sistemas, encaminhado no mesmo dia para o setor. E já em primeira mão, aviso para vocês, que está aí prestes a ser lançado, o nosso aplicativo 156, que vai estar disponível aí na palma da mão de todo cidadão maringainse também. Põe mais gente para atender o telefone, que vai ferver de ligação aí, que o povo vai ligar aí para tentar tirar as dúvidas, ou fazer o novo protocolo. Pode botar mais gente para atender o telefone, que vai ferver hoje. Muito obrigado de ter nos atendido, e falado ao vivo com a gente aqui do Balanço Geral. Obrigado, Marco. Eu que agradeço pela oportunidade, uma ótima tarde a todos, nos colocamos sempre à disposição. Um abraço. Um abraço. A orientação dele foi muito importante, porque no meu pensamento, eu fui lá e fiz o protocolo, eu estou esperando cortar a árvore até hoje. E se foi lá, ou a gente nem viu, foi lá e fez uma podinha, sabe? Arrancou, tirou só as viradinhas assim, o protocolo...